Vocês pediram, então eu estou com os três aqui na mesa. Poco M5, Poco M5S e Redmi Note 12. E aí, quais serão as diferenças entre eles? É sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje, então bora lá. Tem link na descrição pra você adquirir os modelos, mas só te recomendo dar uma olhada depois que você conhecer todas as diferenças entre eles, tá bem? E vamos agora então começar a ver, olha só. Estou aqui com Poco M5, Poco M5S e Redmi Note 12. A gente consegue ver que são modelos extremamente diferentes quando a gente fala do design entre eles. A traseira aqui do Poco M5, ela tem um aspecto como fosse um couro, o que é muito bacana, principalmente pra você que não gosta que o aparelho fique pegando marca de dedo. Aqui não pega nada, ele é uma cor que também não traz nenhum tipo de reflexo, com exceção, é claro, dessa parte onde nós temos aqui as câmeras. Aqui sim, pega marca de dedo, pega reflexo. Aqui já no caso do Poco M5S, nós temos um aparelho que tem até uma cor degradê. Claro que eu digo isso referente à cor que eu escolhi, porque temos outras também presentes no mercado. E ele, embora também seja uma cor fosca, ele pega quase nada, mas pega um pouquinho bem de leve uma marca de dedo. E também quando passa a luz, ele traz um brilho bem legal, bem bacana. Eu acho muito bonito aqui o Poco M5S. E o Redmi Note 12TS já é uma cor totalmente liso, né? Pega um pouco de marca de dedo também, bem mais do que os outros modelos. Temos também um brilho bem bacana quando passa a LED nele, olha só como é que fica. E ele é de uma cor mais uniforme. Muito bem, vamos agora então realmente começar aqui ver a parte da frente do aparelho. Nós temos aqui telas bem diferentes, como você consegue perceber por aí, né? Talvez em relação ao brilho você não consiga perceber tanto. Mas veja como aqui no Poco M5, a cor dele tá um brilho, não dá pra ter tanto destaque, tanto detalhe, como acontece aqui com o Poco M5S ou como acontece aqui com o Redmi Note 12. Qual é o motivo disso? É o tipo de tela aqui presente. Nós temos aqui uma tela IPS LCD, que no geral, sim, você consegue enxergar tudo muito bem. Mas perceba como o equilíbrio de cores aqui no Redmi Note 12 e no Poco M5S, ele é maior. Nós temos melhor brilho e contraste nessa área comparado ao Poco M5. Isso porque nós temos aqui no Redmi Note 12 uma tela OLED e no Poco M5S uma tela AMOLED. Existem pouquíssimas diferenças, então ficaria realmente sendo praticamente a mesma coisa. Outra diferença também é o tamanho, né? Olha só o Poco M5 para o Poco M5S. O Poco M5S, entre os três, ele é o modelo menor, que só tem apenas 6.43 polegadas, enquanto o Redmi Note 12, ele acaba sendo o modelo com a maior tela. Nós temos aqui uma tela de 6.67 polegadas, já o Poco M5, ele fica aí no meio com uma tela de 6.58 polegadas. O Poco M5S, quando a gente fala de tamanho, é realmente em relação ao gosto de cada um, né? Se você gosta de um celular menor, você percebe que sim. Ele é bem pequenininho, fica até gostoso de pegar na mão, é até um dos pontos que eu acho bem agradável dele. Olha como ele é bem menor do que os outros. Ele acaba ficando muito gostosinho de ficar na mão, não que os outros não fiquem, mas é um bitelão maior. Olha só como o Redmi Note 12, ele se sobressai comparado ao Poco M5S. E não é só nisso que ele vai se sobressai, não, que ele é o único dos três que tem a possibilidade de utilizar 120 Hz de velocidade de tela. Eu vou entrar aqui nas configurações para você ver junto comigo, mas eu mostro tudo isso realmente lá no nosso vídeo de dicas e funções. E olha só, temos aí uma tela de 120 Hz, enquanto no Poco M5 nós temos uma tela de 90 Hz, e o Poco M5S, ele é o mais limitante dos três, porque é uma tela de 60 Hz. Claro que quando a gente olha aqui, aparentemente, a olho nu, parece que é a mesma coisa, né? Mas perceba, como o Redmi Note 12, ele vai muito mais rápido comparado ao Poco M5S. Olha o Poco M5S, olha o Redmi Note 12 como rapidinho. Claro, tem mais aplicativo, tem tudo a ver com isso, mas olha a velocidade aqui, olha a velocidade quando eu passo o dedo, e olha a velocidade quando eu passo o dedo, como é bem mais limitante no Poco M5S. Então, resumidamente, em relação à tela, se você quer melhor qualidade e velocidade, Redmi Note 12. Só melhor qualidade, Poco M5S, Poco M5 nesse ponto vai ser o que mais vai deixar a desejar. Só que se você se preocupa mais com o jogo, a velocidade do jogo, o desempenho dele, ou um celular que não fique travando tanto, se liga só nessas informações que eu vou te passar aqui. Olha a pontuação, o Poco M5S, ele vem com o Helio G95, que é um processador aí da MediaTek, e a pontuação dele foi de 363.584 pontos, que é uma pontuação bem aceita, bem agradável. O Redmi Note 12, ele foi muito acima? Não, não é muito não, só um pouquinho mais, né? Só apenas uns 10 mil a mais em relação à pontuação com o seu processador Snapdragon 4 Gen 1. Que Snapdragon, no geral, a maioria das pessoas preferem mais do que utilizar um processador da MediaTek, porque ele tem um desempenho mais equilibrado comparado ao outro, quando ele começa a esquentar. E já o Poco M5, ele também tem um processador da MediaTek, que é o Helio G99, a pontuação dele foi de 366.988 pontos. Uma pontuação ali muito próxima ao do Poco M5S, o que é algo bacana, se a gente pensa em desempenho, não vai ter tanta diferença assim entre os dois. Mas o Redmi Note 12 é o que vai se sair na frente aqui entre eles. Outra diferença também, tecnologia 5G. Redmi Note 12 é o único que tem a presença da tecnologia 5G, enquanto os outros dois modelos é a tecnologia 4G. Então, se você está pensando em comprar um aparelho a longo prazo, para você ficar 3 a 4 anos, esse Redmi Note 12 aqui vai ser uma opção mais interessante para você, porque você vai conseguir ter a tecnologia mais atual do momento. Meu Redmi Note 12 aqui está quase descarregando, vou até colocar ele aqui para carregar, para a gente continuar aqui vendo a análise entre eles. Já falando em carregamento, é legal também falar sobre a bateria, porque a bateria, também não precisa se preocupar, todos eles só têm a bateria de 5.000 mAh. E quando eu falo só, não é que é pouca não, é uma bateria com um tamanho aceitável, dá para a gente utilizar para um dia tranquilamente no uso moderado, dá até para você ficar um dia e meio se você usar um uso bem baixo. Só que dos três, o Redmi Note 12 e aqui o Poco M5S, eles são os únicos que fornecem suporte para carregamento em 33 watts. Então, se você quer um carregamento mais rápido, os dois vão conseguir te atender legal nesse quesito. E vamos agora falar sobre o que muitos ficam em dúvidas que é as câmeras. A gente vê que o Poco M5S, ele sai na frente, quando o assunto é câmera, pelo menos em relação à quantidade de lentes de câmera. O Poco M5, ele tem três lentes de câmera aqui presentes, parece que são duas, mas tem essa pequenininha aqui também no lado. Já o Redmi Note 12, ele tem apenas essas duas câmeras, que é a câmera principal, que é de 48 megapixels, e a outra, que na verdade é só os seus sensores de desfoque. Sim, ele é útil para você tirar fotos com desfoque, mas é um tanto simples. O Poco M5, ele tem o destaque em relação à megapixel, porque o Redmi Note 12, ele tem 48, e o Poco M5 tem 50, na sua câmera principal, né? Já as suas outras câmeras, ele tem aqui também a câmera macro, e também o seu sensor de desfoque. A câmera macro é de 2 megapixels apenas, e o seu sensor de desfoque também. Já o Poco M5S, quando o assunto é câmera, ele vai se sair na frente, e vai se sair na frente legal. Porque nós temos aqui uma câmera de 64 megapixels, temos uma câmera grande-angular, coisa que nenhum dos outros dois tem, que é de 8 megapixels, dá para você tirar fotos em ambiente maior. Vou mostrar aqui para você, na prática, como é que isso funciona. Eu estou aqui com a câmera normal, olha só a minha mão aqui na câmera normal. Você está vendo, né? Como é que ela está aparecendo ali. Agora eu vou colocar na câmera grande-angular. Olha como ela ficou menor, olha como pegou bem mais espaço. Essa é a funcionalidade que uma câmera grande-angular fornece. Já trouxe aqui no canal um vídeo explicando certinho como é que você ativa todas as câmeras. Se não foi aqui, foi no CompraFest. Eu acho que foi no canal do CompraFest, que é o nosso segundo canal, que eu até te convido a você também conhecer. Lá eu trago muitos conteúdos diferentes do que eu trago aqui, para conseguir te atender com outras dúvidas que normalmente você deixa, e eu solto lá para tirar para você. E continuando aqui sobre as câmeras, temos também aqui a sua parte da frontal. Em design, a gente percebe que o Poco M5S e o Redmi Note 12, ambos têm aqui as câmeras com esse formato de entalhe, né? A câmera fica isolada aqui entre a tela. Olha só o Poco M5S também como isso acontece. Diferente aqui do Poco M5, que é nesse formato já em entalhe de gota, né? Que está junto da estrutura aqui a parte das suas câmeras. Eu vou colocar aqui na câmera frontal, os três aparelhos. O Poco M5S, com certeza, na minha opinião, é que traz a melhor qualidade. Quando o assunto é câmera, o Redmi Note 12, ele fica ali no meio termo. Eu vou tirar uma foto aqui com os três. Vamos lá. Uma com o Poco M5, pronto. Uma com o Redmi Note 12. E agora uma com o Poco M5S. As três vão estar aparecendo aí na tela para você, e eu quero que você tire as suas próprias conclusões, não fique apenas no que eu estou dizendo, né? Para mim, o Redmi Note 12, ele tira uma foto aceita. Só que o Poco M5S, ele consegue pegar muito mais os detalhes. Aqui nesse caso, o Poco M5S até acabou aí pegando um pouco mais do LED vermelho comparado aos outros dois, né? O Poco M5 até trouxe uma foto um tanto interessante, e o Redmi Note 12, ele ficou ali no meio termo. E para mim, a diferença em relação às câmeras, não é só na parte da frontal, não. Na câmera traseira, isso também acontece. Porque o Poco M5S, dos três, ele é o único que consegue gravar em 4K na parte da traseira. Olha só, vou mostrar aqui para você, que além de ele gravar em 4K, ele também grava a 60fps, se eu utilizo a opção de gravar em Full HD. Já que o Redmi Note 12, na parte da traseira, mesmo que eu coloque aqui em vídeo, ele se limita a apenas Full HD a 30fps, Poco M5, a mesma coisa. Então, se o assunto seu for câmera, e você queira gravar em 4K, somente o Poco M5S vai conseguir fornecer isso para você. Se atende também às versões presentes no mercado, principalmente se você estiver vendo aí o preço. Por quê? O Poco M5 e o Poco M5S, existem versões de 64 GB de armazenamento e de 128. O Redmi Note 12, ele começa a 128. E tem a versão também de 256 GB de armazenamento. Nos três, ele é o único que fornece essa opção. E também tem a diferença da memória. Redmi Note 12, tem as versões com 6 GB de RAM e a de 8 GB de RAM. Poco M5 e Poco M5S, tem as versões com 4 GB de RAM e as versões de 6 GB de RAM. E tudo isso vai aí influenciar no preço na hora de você adquirir eles. De qualquer forma, dá uma olhada nos links na descrição, por eles você vai conseguir realmente escolher qual o modelo que você quer, com o tamanho e a memória que você deseja. E o que é legal em todos os três, é que nós temos a possibilidade de utilizar o NFC. O NFC está presente aqui no Poco M5. Olha só, NFC bem aqui. Redmi Note 12, a mesma coisa. Temos o NFC aqui presente também. O que é legal aqui também do Poco M5S, ele é o único que vem com som estéreo. Olha só, tá vendo essa parte bem aqui, ó? É uma saída de som. E aqui embaixo, essa parte aqui também, ela é uma outra saída de som. Então, nós temos um som estéreo. Enquanto o Redmi Note 12, essa versão chinesa, e o Poco M5, não tem. O som deles é mono. No site da Kimovil, que é onde também traz informações bem confiáveis, muitas delas, às vezes, também dão uma olhada lá para conferir, fala que o Redmi Note 12, essa versão chinesa, era para vir com um som estéreo. Eu particularmente testei aqui, não encontrei. Se tiver, deixa para mim nos comentários se o seu veio. Porque aqui no meu, fiz aqui o teste e só tem a saída na parte de baixo mesmo. E também vamos ver aqui os espaços para chips de operadora. Olha só, o Poco M5 tem espaço para dois chips e um espaço para o cartão de memória microSD, como você acabou de ver aí. Agora, o Redmi Note 12. Vamos ver como é que ele é. Olha, ele já é diferente, tá vendo? Nós temos ou um espaço para dois chips, ou um chip e um cartão de memória microSD. Então, você vai ter que avaliar se você precisa utilizar dois chips ou se você precisa utilizar o cartão de memória microSD, que em algum deles você vai ter que sacrificar. Já aqui no Poco M5S, nós temos espaço também para dois chips e o cartão de memória microSD, como dá para você ver bem daí. Muito legal. São essas, na minha opinião, as principais diferenças entre esses três modelos. E eu gostaria de saber de você, qual deles você gostou mais? Qual mais te agradou? Eu quero um celular com mais câmera? O Poco M5S vai te atender melhor. Eu quero um celular com uma tela maior e também com maior velocidade. É esse daqui, Redmi Note 12. Quero um celular mais potente? Redmi Note 12 também. Quero um celular mais em conta? Mais em conta é o Poco M5, um celular que não pega marca de dedo. Também seria ele, mas também com uma qualidade de tela, né? Um pouquinho inferior comparado aos outros dois. O Poco M5S também acaba sendo o menorzinho da lista. Se você gosta de um aparelho pequenininho, ele vai ficar bem na mão, é fininho também, bem bacaninha, levinho de se pegar. Se esse vídeo te ajudou, poxa, deixa o seu like, contribua aqui com o canal. Muitos têm dúvidas sobre esses três modelos e eu trouxe aqui para retirar elas para você ajudar a você adquirir com maior clareza qual dos três é o melhor. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.